Mó saudade Horizonte Rap Não fique preocupado em querer fazer algo de bom Faça algo pra você, mas faça de coração Não seja um sem noção, escute a voz da razão Encontrei o equilíbrio na batida de um som Puta que pariu, estou num mundo paralelo Minha mente não vai bifar, é tentar encontrar o certo Eu nem sei mais o que é ser, nem sei mais o que é errado Eu nem sei se eu vou trabalhar ou ter um parafó cromado Mas sempre vou tentar seguir na minha correria Tô sem medo de arriscar e buscar minha sabedoria E vejo pelo que faço, eu me tornei um assassino Assassinando a cada pauta que entrar no meu caminho Não pedi pra ser assim, só acho que tem que ser Relato o fato da vida escrito e nem sei porquê Repasso sem perceber o tempo que quer correr Se o tempo faz maratona, deixa ele emagrecer Eu não tinha preocupação no certo se descontrolar Mas hoje não tem controle, olha a merda que tá Zero vaga pra cuzão, engravatado sem noção Pra mandar maluco armado atirar sem direção E hoje perco o irmão Johnny, saudade fiel Sei que Deus está contigo, orando por nós no céu Só vou fazer meu papel que eu sei que vou te ver um dia Saudades do que se foram na guerra do dia a dia Que simples vire rotina, quando menos se espera Hoje todos se matamos pra reinar na atmosfera Caminho com as minhas pernas e nem quero saber de nada Vou lutando mais um dia porque nada é de graça Não fique preocupado em querer fazer algo de bom Faça algo pra você, mas faça de coração Não seja um sem noção, escute a voz da razão Encontrei o equilíbrio na batida de um som Não fique preocupado em querer fazer algo de bom Faça algo pra você, mas faça de coração Não seja um sem noção, escute a voz da razão Encontrei o equilíbrio na batida de um som A caminhada tá sendo difícil, mas já é um vício Penso nos amigos que em mim, eles tão vivos Cada conteúdo mostrando o meu compromisso E é disso mesmo que manter meu equilíbrio Bagulho é tranquilidade, representa a comunidade Quando lembro Johnny o bonde tá pela metade Nem sei quantas vezes já morremos de saudade Aí que você pensa que a tristeza te invade Perdendo vários guerreiros na mão de um covarde Minha cara amarrada não é falta de humildade Olha no meu olho e tu vê que neve as E que a justiça seja feita a cada trairagem Não fique preocupado em querer fazer algo de bom Faça algo pra você, mas faça de coração Não seja um sem noção, escute a voz da razão Encontrei o equilíbrio na batida de um som Não fique preocupado em querer fazer algo de bom Faça algo pra você, mas faça de coração Não seja um sem noção, escute a voz da razão Encontrei o equilíbrio na batida de um som Não fique preocupado em querer fazer algo de bom Faça algo pra você, mas faça de coração Não seja um sem noção, escute a voz da razão Encontrei o equilíbrio na batida de um som Foi na batida de um som, neguinho Foi na batida, foi na batida, foi na batida Foi na batida de um som Uma saudade do mano Johnny Nunca vai ser esquecido Horizonte Rap Não seja um sem noção, escute a voz da razão Não seja um sem noção, escute a voz da razão